Fala que eu saio de dados galera, mais vídeo galera, e galera mais vídeo do WLOR que é o Rap das Luas Superibus, Demon Slake e Metson Yara, em conjunto, vamo lá, deixa eu agitar aqui tudo, deixa eu agitar aqui tudinho rapidinho, 3, 1 e play. Ao escurecer do céu, que comecem os rumores, o terror começa matando todos os caçadores, sangue escorre no chão, nós somos seus temores, não haverá escapatória dos luas superiores. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Agora o Adache do Tarot. Olha o Keita, legal. Quem tá me acertar de novo Quem tá me acertando é o melhor Tocar não vai conseguir Não passa de um idiota Vocês viram morrer aqui Vejam os Onis Vocês não podem fugir Nós somos Onis Nós somos Onis Vocês não podem fugir Dos superiores Espalhe o sangue Então senta no ar O cheiro da pastinha Essa roda aqui é familiar Ah é o lendário Que também cantou o ataque Legal Então Seu toques estão de tempo Até vocês tocombi Tu tocar em mim irmão Seu destino foi sempado Então eu já me decidi Vou acabar com isso aqui Desfeira de roubar o cano Hoje você será amor Não vou permitir você me atacar De novo Apenas o ordenado Os caro irão pagar Pelo meu poder subestimar Na química Com a aula superior lá, eu não faço a menor ideia Eu sou muito ruim pra decorar No meu O único que eu lembro é que os superiores É o 1, 2 e 3 Que é o Kokushiko O Dolma E o Akaza, só isso que eu lembro Já que tem 2 que são o superior do 6 Então fica difícil Deixa que tá certo Ficou, gente Oh, o Uniflack O Gabriela, eu ouvi muito o Gabriela O Gabriela, o Gabriela, o Gabriela e o Gabriela Deixe o pé da porta, tem que colar no círculo O que vai fazer contra os superiores, demanda de apresenção Os superiores, os superiores, os dois superiores O que vai fazer contra os superiores, demanda de apresenção Os superiores, Hashiras morra em frente aos superiores Os dois superiores Muito bom KL, Kaigaku, Tokushibo, WLO TK Raps, Wakaz, nossa é o TK Raps, eu esqueci de falar Keita Beats, o Giltaro Nat Adak A Julia Nakimi Yuri Black, o Rantego E eu sou muito ruim pra decorar os nomes O Gabrizo, o Doma E o Zoji, o Kyoko Eu sempre chamo de Doma, por acho que tem um UU no meio Sempre chamo de Doma, mas é Doma Porque eu sempre chamo de Doma, não sei porquê Mas esse é o vídeo, espero que tenham gostado Deixem o like, inscrevam na canal, compartilhem o vídeo, ok? Ative o sininho e recebem todas as notificações Essa parte que tá doendo, tá doendo pra caralho Esse é o vídeo, valeu! Tchau!